A economia de uma forma simples, clara e leve. Economia descomplicada. Com ela, a editora de junta de atualidades e de economia de O Tempo, Cíntia Oliveira. Oi, Cíntia, muito boa noite pra você, bem vinda. Obrigada, boa noite pra você também, Léo, pra você e pros ouvintes. Falando em ouvintes, Cíntia, quando a gente anunciou o tema na escalada, falando sobre o preço do abacaxi, a Priscila do Eldorado aqui em contagem, já perguntou que história é essa do preço do abacaxi? O que é que vocês vão falar? E outros ouvintes também se manifestaram. O que é que tá acontecendo, Cíntia? Pois é, normalmente o abacaxi fica mais barato nos meses finais do ano, né? Novembro e dezembro. Tanto é que a gente... Aí que nós vamos descobrir que há toda uma complexidade que envolve a produção do abacaxi. Sim. Primeiro, ele é uma fruta dessa época, então normalmente a gente inclusive eh utiliza muito na ceia de Natal, de Réveillon, é muito comum as pessoas usarem o abacaxi, né? Mas este ano tá caríssimo e tem hora que cê vai no supermercado e nem tem abacaxi. Tá até difícil de encontrar. E e aí foi um colega aqui da redação que me mandou uma mensagem falando assim, Cíntia, me explica, por que que o abacaxi tá tão caro? Falei, não sei, vamos perguntar. E aí a Raíssa Pedrosa, nossa repórter, foi descobrir. E é o seguinte, tem várias questões. Primeiro, começa em dois mil e vinte, teve uma geada super grande lá em Frutal, que é o principal principal produtor de abacaxi em Minas Gerais. E aquela geada de dois mil e vinte atrapalhou a produção de mudas. Porque o abacaxi tem todo um processo que leva meses, primeiro de produção de mudas e depois a produção da fruta. E só de afetar naquela época já interfere na produção de agora. Complexo, né? A gente vê que não é tão simples assim, né? Produzir abacaxi não é tão simples. E no ano passado. E são meses de produção então, né? Exatamente, todo um planejamento que envolve a produção das mudas. E no ano passado teve uma doença chamada fusariose, no abacaxi lá em Frutal, que atrapalhou boa parte da produção. Então caiu a oferta da da fruta. E aí o preço aumenta. E por outro lado, houve um aumento da demanda. Porque nos dias mais quentes, o que que a gente quer? Consumir. As pessoas que pensam assim, hoje tá fazendo um calorão e eu preciso de uma comida saudável. Ah, o abacaxi é uma das frutas favoritas do brasileiro. Nossa, um abacaxi gelado ali, um suquinho de hortelã com abacaxi, uma melancia, todo mundo quer essa. Exatamente. Essas frutas com mais líquido, né? Aquelas frutas que fazem parte do da salada de fruta. É. Todas elas aumentaram de preço. Hidratantes. A laranja pera rio, por exemplo, aumentou de preço, a melancia aumentou um pouquinho de preço. Então assim, por quê? Porque a demanda aumentou. Então junta aquela coisa, a oferta diminuiu e a demanda aumentou. Então há uma diferença aí de preço, hoje o abacaxi está quarenta por cento mais caro do que ele estava um ano atrás. Então acabou aquela história de três abacaxis por dez reais, três, cinco por vinte, já era. Existe, existe. O que que a Raíssa perguntou pro pessoal da Ematé? Eh e aí, esse abacaxi do do carro ali, do desconto. Do de Marataízes. Dez reais. Eh ele explicou que esses são aqueles que são o as frutas mais feinhas, ela tem um machucadinho, ela não tem uma coroa tão aberta. Então é aquela que não ficou boa o suficiente pra ir para os sacolões, para o supermercado. É aquela que que o o cara comprou mais baratinho. Ah é sim, eu não sabia disso. Geralmente a gente já pega mais madura, né? É, a gente percebe que ela que esses abacaxis assim do carro de som, eles são menores, né? Não é aquele abacaxisão. Exatamente, às vezes é menor. É. Ou já tá mais maduro, porque já percebeu que no supermercado o abacaxi é mais verdinho? Sim. Pra justamente pra ele não sofrer tanto durante o transporte, né? Ele chega normalmente no supermercado mais verde. E aí cê vai ver que nesses carros normalmente ele já tá mais maduro. E então tem esse esse é o tchan. Não quer dizer que ele seja ruim. Não é uma outra característica, até porque o mini machucadinho ali talvez não interfere em nada. Exatamente, cê cê vai lá e corta aquele machucadinho, né? E aproveita o restante da fruta. A questão é que cê tá pagando mais barato um produto que não vai ter a mesma qualidade daquele que tá sendo cobrado mais caro dentro do sacolão. Essa que é a diferença. Já que não tem os três de dez reais, como é que tá o preço do abacaxi então? Você disse quarenta por cento mais caro, né? Isso, de acordo com o mercado mineiro, neste momento a média é de sete reais e oito centavos. Mas essa é a média. A variação do abacaxi em Belo Horizonte pode é de cento e noventa e oito por cento, quase duzentos por cento a variação. Pode ir de três e noventa e nove a onze e noventa. Ou seja, tem já gente pagando quase doze reais no abacaxi. Nossa, é muito caro, né? Assim. Pra gente que tá acostumado a não pagar caro no abacaxi, a gente sente muito, né? A gente, nossa, há pouco tempo aí tinha abacaxi no mercado a um e noventa e nove, a dois e noventa e nove, a unidade. Quando nos meses atrás, a gente achava em torno de cinco reais, seis reais, né? Se tava muito maduro, se tava muito maduro, dois por cinco, tinha sim, eu já cheguei a pegar essas promoções. Mas eu ainda acho que não vai, não vai, que mesmo a pessoa vai pagar caro, não vai continuar pagando caro, porque é difícil imaginar uma ceia sem o abacaxizinho ali do lado do pernil, né? Justamente. Ou do pavê. Então eu acho que no fim das contas as pessoas vão pagar caro porque é muito especial para a ceia, né? É, possivelmente o consumidor acaba cortando outros produtos, né? Talvez considerados ali supérfluos, né? Há um iogurte talvez mais elaborado e acaba deixando de lado, mas não deixa de consumir esses produtos assim que acabam sendo importantes para esse período. Isso, porque normalmente para o Natal as pessoas têm aquele jeito que elas gostam, né? Cada família tem aquela coisa, não, na minha casa é desse jeito e muita gente que gosta, por exemplo, lá em casa é carne de porco. Se é carne de porco, normalmente tem que ter um abacaxizinho no meio, ali do ladinho da carne, então faz parte, cada família tem a sua tradição e aí é difícil tirar a tradição da mesa da família brasileira. Cintia Oliveira, editora de junta de atualidades e economia de O Tempo. Cintia, muito obrigado, bom demais esse nosso bate-papo. Amanhã, você tá de plantão? Tô não, volto na segunda. Ah, então. E aproveita e dá um recado pro pros ouvintes, sentiu que algum produto tá muito caro, tá fora do do padrão, manda uma mensagem pra gente que a gente vai tentar descobrir qual que é o problema desse preço, tá bom? Tá ouvindo aí Priscila, Márcia, Jerusa, nossas ouvintes fiéis, podem sempre ficar de olho e dar o alerta pra gente, né? Isso, claro. Obrigada. Cintia, obrigado, até mais. Até mais. Tchau. 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 Tchau.